Muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, professor Glauber, do campus Colorado do Oeste, do nosso Instituto Federal de Rondônia. Às vezes, Glauber, um ou outro dá uma travadinha, mas ele continua gravando, então, a não ser que realmente caia a transmissão, aí você pode dar continuidade, tá? Tá. Oi, Yasmin. Então, gente, começando mais uma live do nosso projeto Informando sobre Educação Física, do campus Português de Calama, com mais um convidado, professor Glauber Bedini, campus Colorado do Oeste. Professor, por favor, a palavra está com o senhor, pode se apresentar. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, Glauber, que foi colorado, a convite do professor Juarez, para falar um pouquinho a respeito da nossa querida educação física, ou melhor, de conteúdos que estão relacionados à educação física. E, antes de começar, eu queria, bom, primeiro, agradecer o convite, Juarez, é sempre muito legal estar próximo dos colegas, né, de trabalho, né, de instituição, principalmente, e ainda mais fazendo algo que, ao meu ver, é muito, muito importante. Além de legal, é muito importante. E eu digo que é importante porque conversar sobre a educação física, né, para pessoas do ensino médio, que estão fazendo e também estão saindo, né, do ensino médio, trazendo perspectivas diferentes da educação física, é sempre muito legal, por uma coisa simples, motivos simples. A gente reforça, aumenta os nossos conhecimentos a respeito da área, né, e isso nos ajuda, ao meu ver, em duas coisas, né, para quem está saindo, principalmente, da gente se entender dentro da prática da atividade física, né, e do exercício físico, então a gente amplia conhecimento, logo a gente vê outras possibilidades de se inserir na prática da atividade, de ter uma aproximação maior da educação física e das práticas corporais ao longo da nossa vida. E para aqueles que sempre gostaram da educação física e que, de repente, pensam em fazer dela uma profissão, pô, melhor ainda, né, porque não só amplia, mas também motiva cada vez mais a se inserir nessa área, né, enquanto profissão, e numa perspectiva muito legal, né, porque acaba vendo outras discussões que não mais aquela de aluno, né, é uma discussão que agora vai fazer parte, eventualmente, da profissão da pessoa e tudo mais. Então, eu fico muito grato pelo convite e vamos lá, eu espero que eu consiga trazer aí questões e assuntos legais para a gente conversar, que, de fato, que, de fato, ajude as pessoas nesse caminho de aproximação ou de continuidade, né, junto da educação física, tá bom? Legal. Bom, o Juarez pediu para eu escolher, na verdade, né, o tema, e eu fiquei pensando bastante a respeito, até demorei para mandar o tema para ele e tudo mais, e eu acho que, hoje em dia, né, por conta desse distanciamento social que a gente está vivenciando, eu acho que o grande tema, né, da discussão dentro da educação física está relacionado à questão da saúde, né, eu acho que a saúde, ela está em voga por conta disso que nós estamos vivendo e é, de fato, importante a gente discutir a saúde. Só que, para quem não me conhece, eu sou da educação física, a educação física faz parte da área da saúde, obviamente, mas, para quem não me conhece, eu fui e estudei outros caminhos e outras áreas da educação física, que não as ligadas diretamente com a saúde, né? Então, eu fui para outros caminhos e tentei estudar muito da parte social, né, mais humana da educação física e tudo mais, principalmente dentro da educação física escolar. E aí, para quem não sabe, poxa, a educação física na escola, ela tem uma pegada muito diferente daquilo que a gente entende como educação física fora da escola, né? Então, muitos de vocês que estão aí, né, enquanto alunos, sabem que as aulas, elas não têm a intenção de transformá-los e nos fazer virar atletas, né, profissionais, enfim. A ideia da educação física na escola é da gente conhecer práticas corporais, experimentar práticas corporais que nos ajudem não só no nosso dia a dia e na manutenção da nossa saúde, obviamente, mas também nos ajudem a refletir, a pensar as relações que existem entre o nosso corpo e o movimento e o nosso corpo em movimento com a sociedade, né? Então, isso é muito legal, porque isso vem casando com algumas perspectivas de saúde que estão sendo discutidas no mundo, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, olha só, fato, a educação física pode contribuir atualmente com a saúde nesse momento em que a gente vive. Só pra vocês terem noção da problemática que a gente tá vivenciando hoje, olha só, dados da Organização Mundial de Saúde dizem que 80%, 80% dos adolescentes não praticam exercícios na quantidade que deveriam praticar, que são 60 minutos diários, 80%. É um dado assustador, né? Diria eu. Além disso, a gente sabe que a atividade física, e não é o Guabra que tá falando, não é o Juarez que tá falando, né? São os cientistas da área, né? As pessoas da saúde ligadas à área. Dizem que a atividade física, né? E a prática do exercício físico, elas são muito importantes pra prevenção de doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão, diabetes, câncer de mama, cólulo de útero, entre tantos outros, certo? E olha só, essas doenças que a atividade física e o exercício físico podem prevenir, elas estão ligadas a 71%, 71% das mortes no mundo. Ou seja, estar em movimento pode ajudar a diminuir 71% das mortes no mundo. Percebem? Existe uma relação muito forte, né? E aí, só pra vocês entenderem essa questão da pandemia, olha só que curioso. Tem uma empresa que chama Fitbit. Alguém já ouviu falar? A empresa Fitbit, ela é uma empresa que trabalha com dados, né? De atividade física, muito relacionado aos smart washes, aquelas bandas, aquelas tiras, né? Aquelas bands e tal, que fazem a avaliação da atividade que você está realizando, tá? E eles viram que agora, nesse momento de pandemia, aumentou aí na atividade física entre 10% e 80%. Então, tem países que aumentou 10%, que é o caso do Japão. Então, ele diminuiu, na verdade, né? A atividade física em 10% e no México diminuiu 80%. Então, percebam que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? As pessoas estão deixando de fazer atividade física, né? E exercícios físicos. Muito bem. E com isso, a gente se coloca numa posição de preocupação, né? E eu acho que a gente já até vem vivenciando algumas consequências disso tudo. Então, vamos lá. Vocês podem mandar um joinha, tá? Se sim. E se não, coloca um pra baixo, se tiver aí fácil, tá? Mas quem aqui já não se percebeu mais estressado durante a pandemia? Vai lá. Quem se percebeu mais estressado, dá o joinha, assim. Só pra eu saber. Sim. Vou esperar. Vou esperar. Vamos, galera. Ninguém estressado? Pô, aí tá fácil. O Machado tá estressadão. A Machado. Quem que é? É. A Pri também. A Ana. Cara, então. A gente já se viu mais estressado, né? Obviamente. Além disso. Além disso. Eu não sei se pra vocês. Mas muita gente deixou de fazer escolhas alimentares legais. De comer bem. Então, assim. Me parece que as pessoas vêm comendo de uma forma diferente também. E que pode estar sendo prejudicial. E aí, vem toda aquela pressão, né? Da sociedade de... Nossa. Mas você não tá fazendo atividade física? Agora que tem tempo? Agora que você tá em casa e não sei o quê? E aí, Juarez? Eu não sei o que você acha disso. Eu vou falar por mim, tá? E aí, pessoal. Se vocês quiserem dar o depoimento de vocês, ia ser muito legal. Mas eu percebo que eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava. E eu já não trabalhava há pouco. Então, assim. A gente acha que estar em casa significa ter mais tempo pra gente, né? E não me parece que isso aconteceu ao longo desse período aí que a gente tá em casa. Os alunos provavelmente... Olha, galera que aluna. Vamos aí. Vocês estão trabalhando mais ou não estão trabalhando mais? Vocês não estão tendo mais trabalho do que antes presencialmente? Manda aí. Deixa eu ver. Porque os meus alunos... Aí eles deixaram uma pergunta já aí. Por que quase todo mundo que é bom na boca é ruim pro corpo? Por que quase tudo... Maldade. Tem quase uma ligação direta, né? É. Pois é. Não estou nem me alimentando bem, nem praticando exercício. Pois é. Então, percebam que isso é algo que a gente tá vivendo, né? E aí vem todo mundo e fala, nossa, mas você não tá fazendo atividade física, não tá fazendo exercício e tal, não sei o que. E aí vem uma outra fala que eu acho muito pior. Que a galera fala assim. Eu vi outro dia um vídeo do Drauzio Varela a respeito disso. Ele virou e falou, não, é importante, o sedentarismo é algo complicado. Ele falou coisas super legais mesmo. E aí no final, ele falou uma frase que eu fiquei pensando muito. E aí eu fiquei meio mal com aquela frase. Porque ele virou e falou assim, antes eu ficava condoído com as pessoas que vinham no meu consultório e falavam, nossa, eu não tenho tempo, eu não sei o que, antes eu ficava mal. Mas agora não. Agora eu não quero nem saber. Porque o problema é seu. Se você não tem tempo, então larga do marido. Se você não tem tempo porque tem filho, bota o teu filho num lugar. E aí, tipo, são coisas que pra mim, não sei pra vocês, pessoal, mas pra mim é algo muito delicado de se tratar. Porque depende muito da vida que a gente leva. E por mais que a gente queira, depende das condições que a gente tem. Não é mesmo? Então, tem gente que, lá em São Paulo, onde meus pais moram, sai às 5 horas da manhã de casa pra chegar às 7h30, 8h no serviço, vai chegar em casa às 11h30. Ficando no trânsito de 3h a 4h. Pô, então, como é que essa pessoa vive, né? E tendo a prática de um exercício e tal. Então, vejam que essa questão é muito delicada. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque aí eu queria tratar do que é saúde, na verdade, né? Da ideia de saúde. E aí eu vou trazer uma definição, não vou falar a definição exatamente que a Organização Mundial de Saúde traz, mas a ideia dela é a seguinte, ter saúde não tem a ver com a ausência de doença. Não é porque eu não tenho doença é que eu sou saudável. Não é isso. Ter saúde e ser saudável vai para além disso. Significa você ter um bem-estar físico interessante, mental e social. Ou seja, é importante que você esteja fisicamente, mentalmente e socialmente bem. E num momento desse de pandemia, fisicamente a gente pode até conseguir, mentalmente também a gente até pode se esforçar. E agora socialmente, como é que ficamos? E aí eu destaco a ideia do social, por quê? Porque isso me faz pensar em duas coisas. Ser social não é só se sociabilizar com os outros. Eu conversar com as pessoas e ter contato próximo. É isso. É lógico que é a relação entre as pessoas. Mas mais do que isso, é importante nós nos relacionarmos bem com nós mesmos. Então o social que ali está dito pela ONS vai muito além daquilo que a gente normalmente está pensando a respeito de saúde. A Ana está falando que não está saudável então. Está difícil, né Ana? É difícil a gente se relacionar nesse momento de pandemia. Por mais que a tecnologia nos ajude, não é a mesma coisa, né? Vamos lá. Vai me dizer que as pessoas não estão sentindo falta do abraço, a falta de tomar o tereré na rodinha com o pessoal. É óbvio que está, né? Nós somos seres sociáveis, né? A gente sente muita falta disso. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a discutir um pouco esse tema. Porque assim, eu não vou falar do tema agora, tá? Nem comigo mesmo. Aninha, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou, a gente vai conversar a respeito dessa, disso, né? Desse não estar bem consigo mesmo. E, inclusive, eu acho que algumas das nossas falas aqui podem ajudar a gente a repensar o porquê que a gente não está bem com a gente mesmo, tá? E aí, seria legal você depois dizer e falar, putz, não tinha pensado nisso, ou realmente, eu já tinha pensado e agora reforçou. Eu acho legal isso, tá? E aí, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aí. Mas eu pergunto para o Juarez, mas vocês respondam também. Quantas vezes vocês pensam a respeito do seu corpo durante o dia? Mais ou menos? Quantas vezes vocês pensam no corpo, no seu corpo, durante o dia? Vai lá, Juarez. Você não pensa no teu corpo durante o dia? Nenhuma vez? Eu não penso só, eu sinto, né? Então, quando a gente sente, assim, o joelho, quando sente as costas, quando sente o pescoço, aí eu penso nele na mesma hora. Na mesma hora, né? Na hora de levantar, às vezes, você já se sente, assim, mais travado, e aí... Muito bem. Tem que pensar em tudo, né? É. O Juarez pensa no corpo direto por conta das dores, né? Tá falando aí, tô sentindo o meu corpo, não tem como não pensar nele. E vocês, pessoal? Quantas vezes vocês pensam, mais ou menos, no corpo de vocês? Dá um chute aproximado. Vixe, eu quase não penso. Quase não pensa, Aline? Não? E a galera? Não? Eu não sei, mas me parece que a gente pensa no nosso corpo várias vezes. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vê se faz sentido. Isso, dá exemplo, porque às vezes eles não estão ligando a forma, né? De como pensar. Em que que você tá falando? Não, pensar no corpo. Então, assim, quem não vira lá no espelho e dá uma olhada no corte de cabelo? Putz, mas meu cabelo hoje tá brado. Eu tentei baixar aqui e não rolou. Ou então, coloca a roupa e fala, não caiu bem no meu corpo essa roupa hoje. Não, eu vou trocar, né? Quantas vezes a gente pensa nisso? Ou então, nessa pandemia, se olha no espelho e fala, nossa, tô me alimentando mal. Acho que dei uma engordada. Acho que... Quem não se olha no espelho e pensa a respeito do seu corpo. É nesse sentido. E aí? Pensa ou não? Ninguém pensa. Se for assim, quase toda hora. Beleza, Pri. Exatamente. Muito bem. Então, veja, a Pri quase toda hora, né? Eu me pego pensando várias vezes no meu corpo também, né? O Juarez, provavelmente. Então, nós estamos acostumados a pensar no nosso corpo, né? E isso não é ruim. Óbvio que não é ruim. Tá? Dá uma passadinha no espelho e... Aham! A coisa tá feia. Tipo isso, né, Pri? Ó, a Gabriela do YouTube falou umas três vezes por dia, no mínimo. Eu penso bastante. Três vezes por dia. Então, tá vendo? Só. Ó, a gente pensa. Muito bem. E aí, pessoal? Eu queria saber de vocês, assim, como é que será que a gente vê o nosso corpo? Ou melhor, como é que nós vemos o nosso corpo? E como a população, em geral, normalmente, vê o próprio corpo? A Gabriela se vê, né? Toda vez que ela se vê no espelho, ela pensa no corpo dela. Beleza. Pessoal, eu vou trazer pra vocês, eu vou passar aqui, já vamos fazer o pedido. A galera que tá no Instagram, se puder abrir o YouTube no canal lá do Juarez, né? Seria legal, porque eu vou passar um videozinho de três minutinhos pra mostrar uma coisa muito interessante com relação a esse lance de como as pessoas se olham, tá? Se vocês puderem migrar, vai ser ótimo, porque aí a gente assiste e continua a nossa conversa. O pessoal do Instagram. Quem tá no YouTube, é só ficar esperando a gente dar o play. Pode ser? Tranquilo? Como é que é, Juarez? O que a gente faz? Tá, beleza. Já tá? Já tá? Aqui. E aí? Maravilha para você. Já está? Não sei o que ele estava fazendo, mas eu me encontrei pouco depois, algumas perguntas que ele estava me mesurando. E aí? A boa coisa? Nenhosa. Quero ver a rica? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes. Very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's the sketch that somebody described of you. Olha que interessante, pessoal, isso. She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. I work on retratos falados. I work on retratos falados. I work on the department of... Opa! Muito bem. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, galera? Como é que vocês veem essa propaganda? Interessante a gente perceber como é que as pessoas, na verdade, se enxergam, né? A imagem que as pessoas têm delas mesmas, não? Eu estou me escutando atrasado aqui. Não, é porque dá um desenho. Ah, tá, beleza. Tranquilo. E aí? O meu fone escapou do celular. Nossa, mas está muito. Não estava assim. Vai lá. Ficou melhor? Já está, já está. Alô? Acho que agora... Acho que agora foi. Aham. E aí, pessoal? Como é que vocês encaram isso? Isso acontece com vocês também ou não? De se olhar de uma maneira muito crítica. Não. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Agora, o pessoal que foi para o YouTube vai ter que responder no YouTube, né? É. Aí eu mostro a resposta de vocês na tela para o professor. Eu tenho que baixar, talvez eu tenha o volume no computador. Eu vou usar o do Instagram, então. Vamos ver se melhor. Isso. Tá. Ó, a Ana e a Isabela falaram que sim. Parece que são críticas em relação à própria imagem. É isso, né, Ana e Isa? Pessoal, me parece... E aí, não é só o Glauber também que está falando, tá? Eu vou trazer alguns dados e tudo mais. A gente parte de uma apresentação, de uma propaganda, né? Que trata dessa questão da beleza. Mas a gente traz informações que fazem muito sentido e que vão ao encontro disso que está sendo tratado, tá? Então, só para vocês terem ideia do que eu estou propondo aqui, da gente pensar e tudo mais. Existem estudos, inclusive recentes. Tem muitos artigos antigos, mas recentes, de 2019, 2018, que mostram que as pessoas estão insatisfeitas com a imagem corporal que elas têm. E num nível que vai, varia, né, entre os estudos, de 35 e tantos por cento até 75%. Então, imagina que é um número muito considerável, né? 35% das pessoas não estarem insatisfeitas. 75% então nem se fala, né? E é curioso, porque assim, por que será que nós somos tão críticos com a nossa imagem corporal? Por quê? Por que que isso acontece? O que que a gente vem fazendo, né? Ou como nós estamos pensando que nos faz ser tão críticos? Vocês fazem ideia? Vocês podem chutar aí nos comentários? Olha lá, Aline Lourenço. É a Aline, a professora Aline. Peço licença para sugerir a leitura do livro O Mito da Beleza. Uma leitura muito válida, especialmente para as meninas. Aline, você toca num ponto que é muito, muito legal, né? Nessas pesquisas que eu falei, na verdade, que eu até me baseei e tudo mais, todas elas mostram que as mulheres são as mais críticas com relação à sua autoimagem, tá? Então, me parece que é um ponto muito forte para as mulheres, né? E por que é que isso acontece? Eu acho que a pergunta é essa, né? Ó, a Gabriele lá no YouTube tá falando. Acho que é porque a gente liga muito para o que os outros pensam de nós. Gabi, eu acho que tem a ver. Eu acho que tem. É um dos aspectos. A gente acaba levando muito no ponto o que as outras pessoas pensam da gente, né? O que é normal, né? É normal a gente estar atento e ouvir o que as pessoas dizem da gente. É importante. A nossa identidade se cria muito por conta do que as pessoas pensam da gente. Mas existem outros pontos que a gente precisaria também dar atenção e que, eventualmente, a gente não dá, tá? E aí, Juarez, eu queria muito passar, então, o segundo vídeo, que também é da mesma empresa e que traz uma outra perspectiva, né? Um outro fato e que pode nos mostrar ou nos dá vestígios de um outro aspecto que influencia essa criticidade tão alta para com nós mesmos, tá? E aí, eu vou tentar compartilhar aqui contigo. Vamos ver se a gente já consegue colocar. Beleza? Então, só vou aumentar aqui a tela para ficar grandão, para todo mundo ver. Deem uma olhada nesse vídeo, pessoal. É bem antigo, tá? Mas vale bem a pena. Propagandas. Ó, vamos lá. Vou começar de novo aqui, tá? E agora? Então, olha só. Estão trabalhando com a modelo para fazer uma propaganda. O nosso tão querido e conhecido, querido por vários, né? Photoshop. E lá está a nossa propaganda no outdoor. E aí, meu povo? O que é que vocês acham dessa propaganda? É uma propaganda mostrando como se fazem as propagandas, né? E aí? O que vocês acham? Isso daqui nos dá uma dica de eventual porquê de nós sermos tão críticos em relação aos nossos corpos, à nossa imagem corporal? Digam aí. não? Ninguém sugere nada? Não? Ninguém sugere nada? Vou comer. Seguinte, você tratou de falsear, né? Alguma coisa. Nesse caso, o que que essa propaganda está falseando? Olha lá. A Jayce. E aí, Jayce? Beleza? Maneira. Olha lá. A Gabi falando lá no YouTube. Uma mulher perfeita. A Claudiane, né? A perfeição. Exato. Pessoal, é muito legal a gente começar a entrar em contato com essas coisas. Olha lá. A Jayce falando, né? Porque a gente segue a questão visual. É a gente perceber o quanto as mídias, de maneira geral, né? Eu trouxe uma propaganda, tá? Mas a gente pode falar das mídias, de maneira geral, constrói um padrão de beleza. E aí, a Sofia aqui está colocando de maneira perfeita. Sim, a sociedade tenta impor um padrão de beleza nas pessoas, né? Olha lá. E o Guilherme, mais ainda. Mesmo com a modelo sendo arrumada, ou seja, ela já é um modelo. Ela já segue um padrão de beleza. Né? Que, em teoria, mesmo ela sendo a modelo, o que está sendo vinculado não é ela. Não é a imagem daquela modelo. Ela foi reconstruída, né? Digitalmente. Então, olha só que insanidade, pessoal. A gente, nós somos colocados em contato com um padrão de beleza que não existe. Vocês estão percebendo que é irreal? Sim ou não? Percebam que é irreal. É algo que não existe. Nem a própria modelo tem esse padrão de beleza. Beleza? Tá? Exatamente. A Isabelle mandando. É a realidade, né? Então, o vídeo mostra essa transformação de uma mulher para aquilo que se tem como padrão de beleza. aqui, aí a Jayce falou, deixa eu ver aqui, Jayce. É que fica rolando e é alucinante aqui. É pequenininho. Hoje temos no mercado a harmonização facial. Já tem pessoas arrependidas com esses tipos de tratamentos e a sorte que são reversíveis. É. A gente vai falar disso, Jayce, aqui. É muito isso, né? Então, vejam que um dos... Eu não estou falando que é o único aspecto, tá, pessoal? Mas um dos aspectos que pode nos fazer ser tão críticos em relação à nossa imagem cultural pode estar na exposição que nós temos às grandes mídias, tá? E aí, obviamente, isso traz consequências muito sérias, né? Pode trazer consequências muito sérias. Uma delas, ao meu ver, é essa transformação da autoimagem. Então, uma criança que é exposta desde pequena com esse tipo de mídia influenciando, ora, que autoimagem ela vai ter? Né? Nós, adultos, adolescentes, adultos, já sofremos essa influência? Imagina uma criança, né? E aí, o mais interessante é que, assim... Mais interessante não. É interessante da gente saber. Mas é perigoso, eu acho. Né? E a gente precisaria estar muito atento. É que a beleza e esses padrões de beleza, eles estão cada vez mais vinculados... Então, a beleza está vinculada ao consumo. Ou seja, os produtos... Existem diversos produtos no mercado que se mostram capazes de fazer a gente... Se transformar, entendeu? E se tornar belos como esse padrão que não existe. Então, vejam que são duas... Me parece que duas consequências graves da gente transformar nossa autoimagem de forma negativa. Então, se vê de forma negativa de sermos críticos absurdamente a partir de um padrão que não existe. Tá? E a gente está cego com relação a isso. E o segundo é da gente ir consumindo coisas para conseguir chegar nisso que não existe. E aí vira uma busca eterna de algo que eventualmente nunca vai acontecer. Tá? Então, isso começa desde a compra do tênis de corrida, que a galera fala... Não, é o tênis X com amortecimento galáctico de ultra turbo power super não sei o que. Que custa... Ah, está na promoção, está 980. Preço normal é 1.500, né? Então, assim, começa do tênis e vai até outras coisas. Passa pela ingestão de suplemento alimentar, sem qualquer tipo de necessidade, né? E aí, a gente, nós brasileiros, até ganhamos no último ano aí um prêmio. Nós somos o país que mais realizou cirurgia plástica no mundo. Olha só. E por que será? Né? Então, mais de um milhão e quase um milhão e meio de cirurgias plásticas e quase um milhão de procedimentos estéticos. Então, botox, entre todos os outros que não são invasivos, né? E aí, pra gente, né? Grande parte das pessoas que estão aqui são adolescentes e tal, eu acho legal trazer dado de vocês, né? Olha só que louco, galera. Nos últimos 10 anos, aumentou em 140% o número de cirurgias plásticas em jovens entre 13 e 18 anos. E aí, a grande campeã é a tal da rinoplastia. Olha, nessa quarentena, até minha vizinha fez plástica. E aí, a tal da rinoplastia é a campeã. Pessoal, Juarez, por favor, vamos compartilhar mais uma coisa aqui. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Tu falaste da cirurgia plástica em crianças de 13 a que idade? De 13 a 18 anos. Beleza, obrigado. De nada. Pessoal, o Juarez vai colocar essa imagem aqui. Olha só que legal essa imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem aí, povo? Pô, eu vou mostrar isso. Alguém diria, um nariz grande e um nariz pequeno. Alguém pode virar e falar assim, nossa, um nariz antes da plástica e depois da plástica. É, poderia dizer. Sabe o que que é essas duas imagens? É uma selfie. A letra A aqui, ó. É uma selfie de uma pessoa tirada a 40 centímetros, 30 centímetros de distância. E a do lado, do outro lado, que o nariz é menor, a um metro e meio de distância. Não tem nada de cirurgia. E por que que eu tô trazendo essa imagem? Pessoal, as pessoas estão tão, tão, tão ligadas ao lance da imagem produzida no celular e de postar, compartilhar e tudo mais. Que, olha só, dado, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo todas as referências aqui. Eu montei uma apresentaçãozinha que depois eu posso até compartilhar com vocês. Que é da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos Faciais e Construtores. É, então, americana, né? Eles falam que 55% das cirurgias de rinoplastia foram feitas, sabe por quê? Porque as pessoas estavam insatisfeitas com as suas selfies. É sério. As pessoas estão tirando a selfie e não estão curtindo. Então, elas vão lá e fazem uma rinoplastia. Aí, surge um outro dado. Alguém já ouviu falar em desmorfia do Snapchat? Todo mundo sabe o que é Snapchat, né? Os cirurgiões plásticos estão vendo um evento curioso, que eles chamam de desmorfia do Snapchat. Sabe o que que é? As pessoas vão procurar os cirurgiões plásticos pra deixar o rosto igual aos filtros do Snapchat. O que é isso? O que é que está acontecendo? Né? Então, por que que eu tô trazendo todas essas informações e que parecem ser até grotescas, né? Mas não são grotescas, elas são reais, em números grandes até. Eu tô trazendo isso pra gente conversar sobre saúde, pessoal. A nossa saúde. E aí eu vou voltar àquilo que a gente começou a falar lá no início da apresentação. A nossa imagem corporal, aquilo que nós vemos e nós entendemos do nosso corpo, como a gente se vê, essa imagem corporal, ela é construída a partir das relações. Certo? Nós só somos corpo porque nós estamos ao lado de vários outros corpos. A gente só existe enquanto corpo porque nós estamos e nos relacionamos com outros corpos. Então, tudo que eu entendo que eu sou, corporalmente falando, eu entendo através das minhas interações, através das minhas relações sociais com as outras pessoas, comigo mesmo, com o meio, com as coisas, com os objetos, com as propagandas, né? Com as roupas, enfim, com tudo. A gente vai construindo a nossa imagem a partir dessa cultura que a gente tá imerso. Certo? Tá? Só que, e justamente por conta disso, uma coisa que é muito legal a gente perceber é que, assim, me parece que a gente precisa colocar uma lente na frente dos nossos olhos pra tentar desmascarar tudo que tá por trás do que visualmente aparece na nossa frente. A Jayce falou, né? Nossa, é tudo muito visual, é tudo muito... E tudo é visual e tudo parece ser de verdade. Mas não é. Olha só essa foto que eu mostrei pra vocês. É de uma selfie perto e de uma selfie distante. É uma questão técnica, tá? De fotografia. A lente dos nossos celulares são chamadas de grande angular, que serve pra gente conseguir captar a maior quantidade de informação no mesmo quadro. E quando a gente usa esse tipo de lente, quando a gente chega perto da gente, tudo fica distorcido. E o nosso nariz vai ficar gigante. E a nossa face vai ficar diferente daquilo que ela realmente é. Então vejam que tem a ver com lente, tem a ver com equipamento, tem a ver com luz. Com luz. Se eu trocar a luz daqui, desse ambiente agora, eu vou parecer muito diferente. Talvez isso daqui não apareça, essas rugas aqui, pé de galinha, não sei o quê. Talvez não apareça. Porque se eu colocar a luz de maneira consciente nos lugares, vai zerar tudo isso. Só que a gente não sabe disso, ou não tá atento a isso. E aí a gente acaba comprando uma ideia de beleza que nem existe. E isso, ao que parece, vem fazendo mal. Não só pra nós individualmente, mas pra sociedade, de maneira geral. Tá? Então, o que eu acho que dá pra gente tirar dessa nossa conversa? É que a gente precisa estar mais atento aos nossos olhares, ao como nós olhamos pras imagens do Instagram, pros comerciais, pras revistas. Pros filmes que a gente assiste. Né? Então, tudo isso que tá sendo produzido visualmente, estejam atentos, porque não é desse jeito. E, ó, na boa, não é o Glauber, de novo, que tá falando, tá? São pessoas, milhares de pessoas pesquisando isso e discutindo isso. Inclusive, existem pessoas que estão tentando mudar essa situação. E pessoas influentes. Então, existem várias modelos, por exemplo, né? Que usaram, e estão usando o Instagram delas pra mostrar a realidade. Mostrar a foto, que aquilo que ela é na foto da revista tal, não tem nada a ver com aquilo que ela é na vida real. Então, tem vários modelos fazendo a brincadeira do com Photoshop e sem Photoshop, com luz e sem luz, com boa postura e com postura normal, com postura de modelo e com postura normal. E é completamente diferente. Eu poderia mostrar aqui, eu até separei, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Daqui a pouco, o Juarez vai começar a me chutar aqui. Tem um minutinho ainda. Então, e aí, assim, eu acho que vale a pena a gente estar atento a isso. Muito bem, Lávio, beleza, eu entendi, bacana, mas e aí? E aí, que eu acho que o olhar para o que está fora precisa ser atento e o olhar pra dentro precisa ser cuidadoso. Por que cuidadoso? A gente precisa se olhar com um cuidado um pouco maior. E eu acho que, nesse sentido, a educação física pode nos ajudar muito. Por quê? Porque a prática da atividade física, do exercício físico, nos faz entrar em contato com nós mesmos. Algumas atividades mais, outras menos, mas todas elas nos fazem olhar pra nós mesmos. certo? Então, eu acho que nos aproximarmos de atividades que façam a gente olhar um pouco pra nós mesmos, o que a gente tem de potencial no nosso corpo, que movimentos que eu faço que são legais, que são interessantes, que são importantes, né? E pra isso a gente tem uma gama gigante de práticas corporais, né? Desde aquelas que são comuns, né? E que a gente pode se encontrar e se perceber nelas, até outras que são focadas pra isso, que pensam e o objetivo delas é pra gente entrar em contato com nós mesmos. por exemplo, a yoga, né? Ou yoga, o tai chi chuan, a antiginástica, a eutonia, o método feudenkrais, enfim, tem um monte de coisa que aí, vocês quiserem, vocês entram em contato comigo, eu posso dar uns links pra gente ir experimentando e fazendo coisas, tá? Mas é isso, tá? Só que antes de terminar, eu queria passar um último vídeo, Juarez, que é pra deixar o pessoal com uma pulguinha atrás da orelha. Beleza? Pode ser? Vamos lá. Eu vou passar o videozinho também da Dove, pô, Globo, você tá fazendo propaganda dessa Dove, mais ou menos. Na verdade, ela vem tentando fazer um trabalho X com essa concepção de beleza, que é muito legal, e aí vocês vão ver aqui, né, o quão legal é, mas vamos depois de assistir, aí eu falo pra vocês o que que eu penso a respeito. E aí eu quero até saber o que vocês pensam também, né? Vou compartilhar. colocar a tela cheia. Juarez, enquanto passo o vídeo, eu vou pegar o carregador. Todo mundo quer mulheres de cabelo grande, cabelos loiros ou morenos, e eu tô com o cabelo cinza, praticamente, e curto. Ser gaúcha é ser loura do olho azul, entende? Aí aparece uma negra com cabelão, tipo, black. Tentei, que enchei uns anos, mas um dia bateu o martelo e falei, não, não, não sai. Pela primeira vez que a gente fez um chute em Dove e foi surreal, né? Porque como a gente reagiu, assim, a gente queria não mulheres louras, a gente queria mulheres albinas. A gente queria mulheres de cabelos longos, mas com dreads. Então foi meio que pensando assim que a gente começou a criar um mood da campanha. É fugir um pouquinho do padrão de beleza que todo mundo tem na cabeça pré-estabelecido. Eu vou ser o que eu sou. Se você estiver se sentindo bem, se você olhar no espelho e falar, pô, eu tô legal. Eu acho que assim é o padrão de beleza ideal pra você. Tentar buscar a melhor parte de mim, a melhor versão de mim. Essa era a minha real beleza. Eu acho que é um lance de dentro pra fora, na verdade. o que eu mais gosto em mim vem de dentro. Me permitir ser bonita, me permitir ser sensual, me permitir ser desejada é uma coisa inexplicável. Essa campanha é um exemplo clássico de que cada uma é bonita ao seu jeito. Eu amo fotografar mulheres real porque é muito mais genuíno e autêntico. Para mim, como fotógrafa, é uma experiência incrível. Se você olhar a qualquer mulher você pode ver a verdadeira Cada uma de elas você pode ver uma quantidade incrível de força inércita, confiança e beleza. E aí, galera? Depois de toda essa conversa, vamos lá, assistir uma propaganda dessa, o que nos traz? O que vem à cabeça? Vai, manda aí no chat só para a gente finalizar, então. É, rapidinho, que eu acho que daqui a pouco dois minutinhos o Instagram está derrubando a gente. Só vai ficar quem está no YouTube. Então tá. Pessoal, seguinte, me parece que se as mídias tratassem o corpo nessa perspectiva, eu acho que a gente ganharia bastante, né? Porque é uma perspectiva diferente. é legal, só que sempre tem um porém. A gente ganha com essa percepção diferente de realmente encontrar beleza em nós mesmos e que somos belos, né? Ao nosso jeito, da nossa forma. Isso é muito legal. Mas e a Dove? O que ganha com isso? Então essa essa pergunta eu acho que finaliza e faz a gente pensar um pouco a respeito dessa relação, né? De corpo, de beleza, de mídias. Me coloco à disposição, tem meu contato aí no Instagram e tal, quem quiser continuar a conversa em outros momentos, manda coisa, se quiser depois saber mais e eu puder, obviamente, souber, tô disponível total, tá bom? Eu acho que se cair aqui o Instagram, a gente pode até continuar aqui, ó, o Guilherme falou, interessante ver como o padrão de beleza vem sendo mudado, sendo alterado conforme as classes dominantes precisam, exatamente, Guilherme, olha lá, Guilherme traz coisas legais. As pinturas antigas, por exemplo, retratavam sempre mulheres cheinhas, exatamente. Sempre tá mudando e sempre de acordo com uma necessidade, normalmente, de quem tem o poder e o poder dá pra gente entender de vários jeitos, né? São vários poderes aí na mão. Então, eu acho que, Guilherme, você fecha de uma maneira muito legal pessoal, e é isso. Guilherme, eu espero que eu tenha contribuído, espero o pessoal que tenha sido de valia aí pra vocês, e aí, é isso, tamo aí. É isso aí, galera, viram? Mais uma fera aqui no nosso projeto, informando, contribuindo sempre com informações valiosas, os alunos se preparem pra questãozinha no nosso formulário de resposta sobre a live, né? E aí, fica no YouTube, fica no IGTV pra vocês verem, reverem, tirarem dúvidas, né? E também pros colegas dos outros campos poder utilizar uma parte de cada vídeo desse, ou um vídeo desse todo, da forma que desejar nas suas próprias atividades, né? A gente sempre deixa nas redes sociais à disposição. Professor Glauber, muito obrigado, fala. Só a última coisa, já que não caiu, vamos aproveitar aqui rapidinho. Pessoal, seria legal vocês falarem, compartilharem sobre o que vocês acharam, tá? Se concordam, se não concordam, é legal a gente saber isso, e eu acho que é com a discussão e a conversa e o diálogo que a gente vai se entendendo melhor também, tá? Então, eu acho que faz muito parte do processo vocês colocarem o que vocês acham, se gostaram, se não gostaram, por que que gostaram, por que que não gostaram. Beleza? Tá? Um grande abraço. A dica do Glauber aí, tira um print da tela dele aí, da tela do celular, e faz seu comentário também, se vocês não gostam de postar e comentar, aproveita, fala a live, a mensagem que eu tirei, um pensamento seu sobre essas informações todas que foram colocadas. Beleza? Gente, um abraço, Glauber, muito obrigado. Valeu, Jarense, até mais. Obrigado por tudo mesmo, a gente continua se falando, você fica aí no Streamboard que a gente vai fechar lá, tá? Fechou, galera do Instagram, do YouTube, brigadão, grande abraço. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.